Criança de 1 ano e mulher de 38 anos morrem com suspeita de dengue em 24 horas na cidade de Teresina. A confirmação da doença é feita através de teste sorológico, mas os insumos distribuídos pelo Ministério da Saúde estão em falta no mercado. Assista agora em Últimas Notícias A Fundação Municipal de Saúde de Teresina, FMS, está investigando mais duas mortes por suspeita de dengue, que aconteceram nesta terça-feira, 19. As mortes são de uma criança de 1 ano e 8 meses e uma mulher de 38 anos. Três já foram confirmadas na cidade e quatro em todo o estado. A criança e a mulher estavam internadas no Hospital do Buenos Aires, zona norte da capital. A criança chegou muito grave, em choque hipovolêmico. O resultado deu uma concentração muito alta de sangue, o que significa que ela perdeu volume. Desidratação é uma das causas de óbito provocadas pela dengue, essa é a nossa suspeita inicial, explicou o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque. A confirmação da doença é feita através de teste sorológico, que tem os insumos distribuídos pelo Ministério da Saúde. Contudo, segundo Gilberto Albuquerque, os produtos para o exame estão em falta no país. O Ministério da Saúde não está distribuindo os insumos na quantidade suficiente, porque a busca aumentou e o mercado não consegue acompanhar a demanda, explicou. Uma adolescente morreu por dengue hemorrágica em Parnaíba, litoral do Piauí, nesta terça-feira, segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, CESAPI. O óbito é o segundo por dengue hemorrágica e o quarto pela doença no Estado. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, estava internada no Hospital Estadual de Seu Acu Verde, EDA. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, CIELS, investiga o caso. Na última quarta-feira, 13, uma mulher de 45 anos foi vítima da doença em Teresina. O primeiro óbito foi um jovem de 19 anos que estava internado em um hospital público e o segundo foi uma criança de 9 anos, em um hospital privado do município. No Piauí, os casos de dengue aumentaram cerca de 489% em relação ao mesmo período de 2021. Até o momento, mais de 1.700 casos da doença foram notificados. Em todo o ano passado, foram cerca de 1.400. A transmissão da dengue acontece pela picada do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a comunidade médica, a dengue pode se manifestar de forma leve, moderada ou grave. Os sintomas podem ser similares aos de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a febre amarela, o chikungunya e a zika. Por isso, o diagnóstico precisa ser realizado pelo médico por meio de exame de sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas variam de dores nas articulações, dor de cabeça, náuseas, febre acima de 39 graus Celsius até os estágios mais graves como problemas neurológicos e hemorragias. Para se prevenir em períodos como este, com altos índices e risco de surto, a população deve redobrar os cuidados em casa e na rua. A melhor forma de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti é evitando sua proliferação. O combate pode ser feito através da eliminação de objetos que acumulem água e são potenciais criadouros, e da manutenção correta dos recipientes que armazenam o líquido, como caixas d'água. Celular com seta para a direita Confira as últimas notícias do G1 Piauí Celular com seta para a direita Siga o G1 Piauí no Instagram e no Twitter celular com seta para a direita Entre no grupo de WhatsApp E receba os boletins de notícias celular com seta para a direita Entre no grupo de Telegram e receba os boletins de notícias Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse E aí E aí E aí E aí